E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Vamos lá, a base tá sendo atacada. Quer dizer, a gente invadiu a nave da... Dos caras da API, né? Vamos ver o que tem aqui pra gente pegar. 2.500 créditos. Dinheirinho. Não tem como comprar uma arminha aqui, vamos lá. Eita, maluco! Olha o robô! Tem como cortar caminho. O que é isso aqui? Orange Key Card. Dá acesso a todas as salas do andar que eu tô. Ok, antes de eu ir no robô, eu vou vir aqui. Ativar o terminal. Ativei o segundo andar, beleza. Ok. Esse robô é chefão, doido? Vamos dar Inspire no... No outro aqui. É um Mini Mac. Não sei se é robô, mas... Pode ser só uma armadura, né? Vou dar um Burst aqui. Deixa eu ver aqui. Inflinte, desarme e stun. Não funcionou! Acho que é porque ele é humanoide, né? Tem um... Tem um... É um humano controlando o Mecha. Ahn... Hackear, vamos ver. Não é robô. Sacanagem, velho. Tá, vamos lá. Ácido ignora a defesa. Trezento de dano. Vou esconder a mulher aqui atrás, pra ela não apanhar. Boa, bateu na Alissa. Ah! Vamos dar um dano no inimigo com a Areti, pra ver o que ele faz. É um ataque em dupla. Maluco! Mano, parece que não deu dano no bicho, né? Parece que não deu dano na merda do robô. Coitado. Coitado do ataque. Vamos meter tiro. O que é o desarme? Boa! Diminuímos o dano do desgraçado. Vulnerável. Ahn... Acho que não tem nenhum ataque pra usar aqui. Deixa eu ver se tem algum programa pra usar aqui. Eu vou delegar pra Alissa atacar duas vezes. Morreu. Eu tenho que aprender a jogar com a Areti no grupo. Dismantle. Dá muito dano em inimigos robóticos. É, mas e daí que você tem essa habilidade, Areti? Os inimigos são mechas, não são robôs. Me parece que o que a Areti faz é buffar drones e depois atacar com eles. Mas não abre, não. Aqui não abre, não. Agora são guardas, né? Vamos lá. Programa. Buffa todo mundo, Dave. Oh, louco. Mas buffou o que no grupo? Ataque de gelo no drone. Aumenta a defesa. Eu vou tauntar eles com o nosso policial. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com essa menina aqui. Caramba! Deu muito dano, cara! Cara, deu muito dano! Toma, ácido, cuzão. Ah, não funcionou a habilidade de prender o cara. Ah lá! O drone causando dano em área. Beleza, morreu um. Tem um programa aqui. Lightning Bolt. Vamos lá. Nossa senhora! Caramba! 1.200. Pacifist Smash. Ahn... Muito dano, mas o inimigo... Fica com 1 de HP. Beleza! É uma habilidade que dá muito dano, mas o inimigo não morre. Deixa eu ver. Ahn... Laser é muito bom. Eu não posso tirar. Acho que eu vou tirar o First Aid. Vamos botar esse Pacifist Smash. Eu dou um porradão no cara, mas não passa de 1 de HP. Abrir a porta da... Do salão de lá de cima. Tô começando a entender como é que os personagens funcionam. Eita! Intrusos! Eu não sei por que você entrou nessa nave condenada, mas seja qual for a razão, sua jornada acaba aqui. Beleza. Pufa a nossa... Arete. A Arete é tipo uma maga alquimista. Aparentemente, essa é a classe dela. Vou matar o... Eu vou matar o cara de trás. Tá vulnerável nele. Ahn... Freeze, né? Eita, doido. Eita, que você deu um dano fodido, né? Tá bom, vamos lá. Vamos dar o Pacifist Smash pra ver o dano. Doido. Caralho! Caralho! Ele só não morreu porque o ataque não mata. Ahn... Não vai pegar ainda nos dois aqui. Vamos dar vulnerável no outro aqui. Vamos tacar ácido aqui. Seis centão de dano. Pronto, dá um dano em área. Caramba, só tão batendo no poliça. O único que tá apanhando é o poliça. Vou tacar raio nesse merda aqui. Morreu. Pufa o ataque do drone. Dá um tiro nesse merda aqui. Caramba, mano. A arete é muito forte. O drone dá uns ataques muito OP, cara. Ahn... Alchemize. Próximo item dá mais dano. Acho que eu vou... Como assim? Eu ativo... Ah, olha só. Aquela habilidade de ativar a próxima habilidade do drone. Vamos tauntar o sondadinho. Nossa, ela é muito boa, cara. Toma. Agora que eu tô pegando o jeito de jogar com a arete. Cartão azul. Acesso ao terceiro andar garantido. Mas por onde que eu vou? É pelo elevador? Elevador! Oh, soldadinho, você vai lutar comigo? Não acredito que o diretor só deixou a gente aqui pra morrer? Vocês estão com a Astria. Eu sei que eu deveria odiar você, mas... Você é minha única chance de sobrevivência agora. O diretor Steel colocou a sequência de autodestruição antes de evacuar. E deixou... E deixou uma surpresa pra qualquer um que tentar abortar. Hackear o computador vai ativar a trava... Pera aí. Hackeie o computador para desativar a autodestruição que vai ter... Ok, beleza. Ah, a julgar pelo som... Seja lá o que for que esteja trancado lá dentro, não é agradável. Ahn... Não deve ser nada que não possamos lidar. Obrigado pela dica. A gente vai assumir daqui. Ah lá o soldado com medo de morrer, coitado. Pera, que merda. Não, não, não. Volta. Aqui não abre, droga. Aqui não abre, tá. O soldado que aguentou o chefe dele. Eita, caralho. Tem um bicho ali no meio. Pera, o cartão vermelho abre aqui? Não, não tem cartão vermelho não. Eu não tenho cartão pra abrir aqui. Eu vou pegar o verde agora. Beleza. Aqui é vermelho, não vai abrir, né? O que é isso aqui? É um holograma? Aqui é o cartão que vai abrir pros inimigos aqui. Vamos lá. Pera. O cartão verde abre o que agora? Vamos voltar, galera. Ah, não. Não abre. Beleza. Só abre as portas finais aqui. Pensei que o verde fosse abrir as outras portas lá. Desative a autodestruição ou vamos todos morrer. O painel tá travado. Se você mexer com ele, a gente só morre mais rápido. O que tem atrás de você? Intrusos? Intrusos agora? Todo mundo, posição de ataque. É, doido. Não era pra você ter... nos atacado, né? Eu vou infligir vulnerável nesse cara aqui mais fraquinho. Vamos buffar o drone. Vamos buffar a defesa. Para de atacar a mulher do drone. Vamos dar pacifismash aqui. Pronto. Só não matou porque o jogo não quis que matasse. Toma, bomba. Os três. Pegou em área. Causa o dano que ignora a defesa. Que dificuldade de causar desarme nos inimigos, né? Eu tenho percebido isso nesse jogo. Vou tacar... Star Storm, really. Dano em área. Enviral hacking. Toma dano de água, cuzão. Gelo em todo mundo. Vamos tentar... Tauntar. Pronto. Provoca. Esse personagem tanque é bom demais, né? Toma trezentão de dano na força. Toma raio na força. A mulher... O próximo movimento dá o dobro de dano. Vamos ver o que ela vai fazer. Nossa. É. Foi um dano bom, vai. Pronto. Agora ele tomou... Não tomou vulnerável, cara. Por quê? Toma gelo na força. Prender. Algemar. Caralho, não funciona, cara. A habilidade de algema... Não funciona nos inimigos. Acho que é porque esse inimigo tem uma armadura, sei lá. Mas deveria funcionar essa merda, né? Deixa eu ver aqui. Abilities. Arrest. Inflite, desarme e stuna. Porra. Por quê? Que não funcionou naquele lá. Estranho, né? Strange ability. Vou tirar essa de fogo. Acho que eu vou colocar... Second Wind, que cura e remove o debuff. Dave, consegue hackear o sistema e desativar a autodestruição? É... Rapidinho, mas... E as armadilhas? O resto de nós vai lidar com ela. Espere até a gente ficar em posição pra você começar. Entendido. Grita quando estiver pronta. Why? Ok, tá bom. Vamos ter que destruir... Vamos ter que matar uns inimigos por aí, né? Pro Dave poder hackear a parada. Dave, agora! Isso não parece... Isso não parece tão assustador. Analisando o inimigo agora. Minha análise indica que isso é um gorime. Um monstro letal que tem sido extinto... Que tinha sido extinto por anos. Vamos logo ext... Nós seremos extintos se não tomarmos cuidado. Vamos lá. Gostei da fala da personagem. Eu gosto muito dessa personagem. Essa personagem, a Alyssa, ela é muito legal. Gelo... Melhora a defesa. Vou me buffar aqui, dois. Ei, veneno em todo mundo, cara. Nossa, mas que filha da puta. Veneno em todo mundo. Ele toma fogo e gelo de dano. Ele toma mais dano de fogo e gelo. O que que eu faço aqui? Hum... Acho que eu vou tacar ácido nele. É o único dano valioso aqui, né? Não vou deixar bater na Alyssa. Boa, bate no... Bate no policial. Vou botar o fim pra absorver o hit. O escudo vai ajudar. Sério? O fim não era pra ter absorvido o hit? Gelo. Ah, vamos ver. Vamos buffar o fim. Toma, gelo. Vamos dar pacifício smash. Não vai matar. Ah, água vai matar. Pronto, morreu. Era um bicho forte, eu admito. Eu desativei a autodestruição, mas a nave ainda tá sendo atacada pelo monstro marinho. Não se preocupe, eu... Eu tenho isso em conta. Ih, vamos voltar pro outro grupo? Ah, o monstro marinho. Nossa! Explodiu. Obrigado, Leviathan. Você foi uma boa casa e muito útil até o fim. Caralho! Leviathan explodiu. A nave agora é nossa. Vamos... Vamos recuperar todo mundo e vazar daqui. Caraca! A gente tem uma nave agora? Bem-vindo de volta, todo mundo. Bom trabalho desativando aquela barreira, Laura, hein? Ah, o mesmo pra você. É loucura achar que agora a gente tá na melhor nave da API. Mas não dá pra descansar agora. Parece que o Enzo não quer mais se encontrar com a gente. Ele diz que é muito perigoso agora. Que a API tá atrás de você. Mas precisamos saber o que ele sabe sobre aquele contra... Contra apetrecho, né? Contra... O bagulho que vai conterar o aparelho e controla a mente. Alguém não quer... Alguém não querer nos encontrar nunca nos parou antes. Precisamente. Eu tenho certeza que você vai descobrir uma maneira de entrar na mansão dele. Enzo vive em Las Rocas. É uma das cidades no subsolo do planeta Romul. E com essa nave a gente chega lá rapidinho. Talvez a gente precise checar a capital. Nova Romul primeiro. Tem muita informação sobre o Enzo lá. Parece um plano. Próxima parada, Romul. Legal. Comande sua própria espaçonave. Essa deve ser a sala do que o diretor Steel fazia as reuniões. Caramba, que legal, mano. Eu viajei nessa nave antes. A atmosfera é bem leve sem o Steel, eu devo dizer. Eu sinto falta do Leviathan, mas esse lugar vai dar. Ah lá, mano, o pessoal. Oh, dá pra comprar item aqui, não dá? Vamos ver. Dá pra conversar com os party members. Me ajude, o cara tá ferido. Essa nave deve servir como um veículo adequado. E uma base de operações, não acha? Eu vou ficar aqui na ala médica, cuidando dos feridos. E alistando recrutas que possam melhorar nossa capacidade curativa. Como discutimos, eu entrei em contato com o Enzo. Conheci ele como The Colosser. Ele deve ser obcecado em coletar coisas raras e artefatos poderosos. Mas ele também é muito influente e subversivo do jeito dele. Precisamos investigar o que ele sabe. Mas fique de guarda. Legal. A nave é bem estocada. Tem tudo. Ok. Caraca, mano. A gente literalmente roubou a nave que tava indo nos destruir. E agora ela é nossa base. Não dá pra acreditar que roubamos a nave. Acho que agora o jogo fica meio mundo aberto, né? Que a gente tem uma nave. Ok. Quando eu estiver pronto pra ir pro destino, eu tenho que olhar o bagulho central aqui. Escudos estão se recuperando do monstro. Caralho, que nave foda. Vamos falar com a Shan. A gente conseguiu. Não dá pra acreditar que o Steel tava disposto a destruir isso. E um pouco do pessoal dele só pra pegar a gente. Meio assustador pensar que a gente confiou nele por tanto tempo. De qualquer forma, a Reth mencionou algo que algo poderia counterar o artefato, não é? Talvez alguém em Romul tenha ele. Beleza. Cadê o nosso hacker? Cadê o Dave? Aqui tem itens. O Dave deveria ficar aqui no negócio de pesquisa, né? Agora tem muita tecnologia nova pra gente. Estamos analisando coisa nova que achamos. A nave, cheque a loja. Ah! Vamos lá na loja. Cadê o Dave, mano? O hacker. A loja eu sei que é pra cá, pra cima. Ele deve estar pra cá, o Dave. Bem-vindo, Alissa. Por favor, tome... Tire vantagem da nossa loja atualizada. Ô, louco. Vamos lá. Ah lá, o Finn tá aqui, o policial. Cheque as coisas novas aqui e volte de tempos em tempos. E aí, Finn? Alissa, essa nave é incrível. Eu pensei que a gente fosse morrer, mas... Com duas bases gigantes se autodestruindo. A gente tomou uma explosão, né? Agora a gente... A gente tomou uma grande. Agora a gente pode descansar, tirar uma folga. Por que você tá olhando pra mim assim? Ah, vamos lá. A gente realmente tem que começar uma nova missão tão cedo. O primo dela é um policial preguiçoso. Love Bad, Solid Shot. Eu acho que ele já tem o Solid Shot. Brass Knuckles, Fancy Cutter. Ué, mas essas armas aqui o pessoal já tem. Eu acho que o Brass Knuckles não tem, né? Compre a equipa. Solid Shot o outro já tem. Talvez não esteja equipado, mas tem. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver os ítens da party. E não dá pra ver os ítens da party. E aí, vovô? Tecnomage, Steel, Rebel. Alliance. Isso aqui é pra... É pra nossa querida... Isso aqui é pra nossa querida... Como é que é o nome? É pra... A mulher? Esqueci o nome dela. É pra mulher nova, isso aqui. Eu vou tá comprando uns repetidos aqui. O Tecnomage é o único que eu não vou comprar. Eu vou deixar... Eu já tenho um, então eu não vou comprar mais. Bom, os equipamentos aqui não são tão atualizados, não. Eu tenho vários. Vamos vir pro... Crew Deck? O que seria o deck do pessoal? O deck da party? Ah, aqui é onde o pessoal come, né? Hum... Oh, a Lauren tá aqui. A Lauren tem o cabelo mais verde. Na verdade, a gente realmente tava roubando uma nave API. Eu nunca pensei que você e Chan iriam tão longe. Adorei. Então, pra onde? Nova Romu, agora que... Aquele é o meu tipo de lugar. Beleza. Beleza, então ela vai querer ir pra nova Romu. Ô, louco. October? Como assim? Eu invadi durante a comoção. Espero que você não ligue. Eu posso ajudar você... Na batalha, se precisar dos meus poderes mar... Como assim? Ok. É uma companion nova. October? October Fest? Mass Hall. Cadê o Dave, mano? O pessoal tudo precisando... Descansar depois da briga. O Dave deve estar numa outra sala lá em cima, né? Ah, ele tá aqui. Ok. É a sala de descanso. É um arcade? Ei, Alissa. Acho... Acho que a gente tem uma carona agora, né? A nave não é tão ruim. Eu suponho que... Essa sala é adequada também. Os drinks poderiam ser mais fortes, mas... Acho que vai levar a gente do ponto A pro B. A gente vai pra Romu, não é? Debaixo do chão dessa vez. Ótimo. Mais pessoas e tecnologia. Menos mutantes. Menos sapos mutantes e plantas nervosas. Ok. Ok. Já falamos com toda a party, né? Ou tem mais alguém aqui? Acho que não tem mais ninguém aqui pra gente conversar. Vambora. Vamos vir pro Lower Deck pra dar uma olhada. Ô, porra! Apareceu espaço lá no fundo. Ih, o Cadeirante sobreviveu. Ô, louco. Ele ficou anos trabalhando pra Astria e vendo a tecnologia da API. Ele não sabe por quanto... Ele não sabe como que eles conseguiram sobreviver tanto tempo. Beleza. Aqui só tem os nerds aqui. Vamos subir aqui. E aí, doido? Você vende arma também? Ah lá. Maza. Ele é um suporte também que ajuda a gente. Beleza. Então tem personagens de suporte. Eu não tinha ideia. Isso é uma nave? Ah, tá. Isso aqui é uma shuttle pra gente poder pousar nos planetas quando chegar neles. Beleza. Vamos lá. Vamos pra Romu. Olha, tem como ir pra Ariano, que é o planeta que a gente tá, né? E tem como ir pra Romu. O que será que tem em Ariano? Vamos pra Romu. Agora você pode acessar o comando da Pari no menu. Você também pode usar comandos da Pari para mudar seus personagens de suporte, que dão bônus pra Pari inteira. Encontre e convide mais pessoas pra se juntar à sua nave. Olha! Eu tô com um Maza. Quem é esse cara? October dá mais Sparkle. Donata dá mais Item Effect. Resistência Debuff. Oh, vou ficar com esse Maza aqui. Esse cara parece ser mais forte. Como é que eu troco de Pari? Ah, dá pra trocar. Peraí. Sai você, vem o careca. Deixa o Dave? Eu queria jogar com a... A Alice é trancada. Ela não sai. Tá todo mundo 23, né? Eu vou tirar o Dave. Ele não é muito bom contra bicho, né? Vou colocar a Lauren. Caramba, mano. Agora virou um RPG de verdade, galera. Agora virou um RPGzinho de verdade. Talvez vão haver momentos em que eu vou precisar hackear coisas, né? Que eu vou ser obrigado a trocar. Mas... Por enquanto parece que não. Só que é o quê? Caralho, uma caverna. Eita, que bicho é esse? Ok. O dano é baixo, pelo que eu tô vendo. Eles são fracos contra Fuego. Ajuda, Fuego! Vou me bufar aqui. Ah, counter. Vai tomar soco. Pum! Toma. Um box no meio da cara. Vai tomar outro. Swift Breeze. Vamos se bufar. Senão, nós não dá dano. Vamos lá. Gelo em todo mundo. Agora a gente vai dar um dano foda lá, tipo. Vai tomar... Vai tomar... Vai tomar muitos danos. Muitos socos na cara. Socos na cara. Você vai tomar muitos socos na cara. Você, mulher. Joga ácido. Ácido nas indianas. Gelo. Microfone. Não, peraí. Vamos usar o Desperate Stab. A gente dá mais dano com a vida baixa. Ah, deu pouquinho dano. Mas eu ganhei um turno a mais. Por quê? Estranho. Microfone. Morreu. Pô, a gente tá fortinho, tá? A mulher ganhou uma habilidade nova aqui. Utility Belt. Esse acessório é pra arete. Aumenta a eficácia dos itens dela. Acho que hackitude pra ela não presta, né? Ela não é hacker. E ela não tem muito skill de matar robô. Deixa eu ver a habilidade que ela ganhou. Ah, um raio que ignora a defesa. É uma habilidade de dano. Ok. Eu acho que nem é pra... Cacete, que bicho é esse? Nem é pra vir pra cá. Mas a gente explora a caverna. Mesmo assim. Tem que matar esse sapinho. Vamos ver o dano. Ah, agora vai sair o... Pera aí. Ah, é um bug do drone. Ok. Isso é um buff que tem que ficar ativo do drone. Sweep breeze. Fludge. Vamos lá. Supercharge. Vai bufar a próxima ativação do drone. Agora sim. Polo Punch. Não vai matar. Nossa, deu bastante. 400 é bastante. É uma habilidade bem boa. Envenenando os fusões. Deixa eu ver isso aqui. Double Team. Será que o Sul dá muito dano? Vamos ver. Só 500. Pouco. Não valeu a pena, não. Eu vou tauntar. Venham de mim. Eu vou tauntar pra conseguir... Proteger os outros da morte. Boa, morreu. Caralho, muito forte. Ahn... Cutting Wings. Toma. É fraco contra vento. Toma aí, otário. Acho que eu vou tirar a arete do grupo. Vou colocar a Chun. A Healer. O que é battle? What? What the fuck? Eu não sabia... Eu não sabia disso. Não, velho. Como assim? Eu posso voltar a batalha? Que estranho, cara. Eu não sabia disso, não. Ah lá. Meio que eu voltei a batalha. What the fuck? Eu não entendi o que esse botão fez. Ok. Ok. É impressão. Meio que os inimigos estão mais fortes. Que estranho, cara. Parece que os inimigos estão mais fortes, não parece? Regente de vida. Laser beam. Eu acho que aqui tá tudo bem. Puxa a próxima ativação do drone. Toma, soco. Regenerou um pouquinho a vida do cara, né? Dano em área. Vamos curar aqui os melee cheese. Pra ele não precisar... Usar outras habilidades. Essa é nova pra mim, galera. A batalha... Poder ser trigada. Eu achei bem estranho. Vulnerável, toma ácido. Morreu, cuzão. Ah lá. Ganha até mais XP. Ah, é uma batalha de realidade virtual. Ou seja... Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso ficar refazendo as batalhas? Eita, pô. Que bicho é aquele? Eu posso ficar refazendo as batalhas? Refazendo, refazendo, refazendo elas? Pra conseguir... Ganhar XP? Eu não tinha ideia, cara. Deixa eu tirar a nossa... Botar suporte. Vou tirar a arete. Vou colocar... A Lauren. E é isso aí. Vamos... Vamos derrotar o bicho ali. Ela tá com a Fancy Cuter, mas eu quero saber o que o Sue tem. Ele já tem a Brass Knuckles, que é mais forte. Ok. Gravata do... Gravata do papai. Meu Deus do céu. Tá bom. A gente já tá meio que de healer aqui. Vamos lá. Vamos dar aquele save aqui pra não... Né? Né? Se fuder. Vamos derrotar esse chefão aí. Caralho, olha esse bicho. Vamos começar matando esse daqui. É o jeito, né? Ah... Deixa eu ver. Programa. A Chan bufa o ataque de água da party. Acho que eu vou guardar esses programas aqui mais poderosos pra depois. Talvez eu comece bufando. Vamos bufar a Chan. Porque ela dá dano em área. Counter. Ela dá o dano bom do laser, né? Ela dá aquele... Dano fodido. Mas vamos fortificar. Beleza. Já evita um dano... Um dano maroto na gente aqui. Vamos ativar o regen. Pra ninguém morrer. Vamos lá. Programa. Dano de água. Vamos acertar o de cima. Morreu. Caralho. Não. Muito foda. O de cima tomou um só, cara. 4k de dano. Muito dano, doido. Toma desarme aí, Otorrio. 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 Vai tomar aqui. Eco. Boa. Morreu. Nossa senhora. O chefão dá um dano fodido. Uma furada na... Na nossa cara. Ele não toma stun. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Eu poderia curar. Eu vou curar o cara. Elemento da terra, pronto. A gente tá meio que safe agora. Heal Blaster nele. Mantivemos o cara vivo. Deu vulnerável e stunou. Ótimo. Não tem nenhuma... Nenhum buff que eu possa usar aqui, não. Acho que eu vou só dar o uppercut. Deu 400 apenas. Deu 400 apenas. Adiciona água a ataques físicos. Acho que esse seria um bom bônus. Mas só funciona nela. Veneninho. Boa. Funciona. Funciona. Deixa eu ver aqui o que eu faço com você aqui. Tem que ser um ataque. Cutting Winds. Vamos lá. 400 é um bom dano. Open Slash. Acho que você descansa, né? Vamos usar aqui o Shield Breaker nele. Pra ele ficar vulnerável. Socão, que dá desarme. Desarme é muito bom, cara. Acho que não tem nenhum programa útil aqui. Vai só tomar o Purification. Nossa, 1200. Estamos quase matando o Minhocão. O Minhocão. Afogue-se. Espera aí, não. Vamos dar o Pacifish Smash. 1300. Caralho, que boneco forte da porra. Provoca. O bicho não consegue atacar, cara. A gente não deixa ele atacar. Vou iniciar o Hyper Mode na menina. Microfone. Toma água. 1100. Maluca, muito dano. Vamos lá. Pufa a Counter de novo. Toma dano de água. Desarme de água. Desarme de novo. O bicho tá stunado. Ele tá eternamente stunado ali. Morreu. Matamos, doido. Boom Rush. Muito dano, mas diminui a defesa do usuário. Matamos o Minhocão do túnel. Moleque, tá. Esse acessório é pro sul. Olha. Faz com que... Os ataques possam causar desarme. Ok. É uma ótima gravata. Foi bom ter trazido o sul pra cá. Ele é muito bom. Acho que eu vou tirar a Chan. Ela não foi muito útil na... Ela foi útil na luta. Mas ela é suporte. Vou colocar a Areti. A Areti, ela dá mais dano. Não precisa de suporte se não tiver chefão. Bicho perigoso. Vamos vazar. Vamos vazar. Essa caverna não existia antes, né? Quando a gente chegou aqui pela primeira vez no planeta. Nova Romu, que é a cidade. Las Rocas é outra coisa. Eu vou pra Nova Romu. Vamos lá. Ok. Olha. Olha essa cidade, doido. Vamos dar aquele save maroto aqui. E aí, gatinho. A nossa espécie é nobre. E ainda assim, alguns de nós usam talentos para roubar e saquear este planeta. Que isso, gato? Aqui é a selva. Selva no subsolo. Nova Romu pode não ser o melhor lugar. Mas é melhor do que viver lá em cima. Ô, louco. Bem-vindo à Nova Romu. Estranho. Gostamos de brincar duro aqui. Mas parece que você se vira. Nunca viu um Ultária esticar os tentáculos antes? É rude ficar olhando o humano. O gatinho. Venha para a Romu, bro, Tchuri disse. E aproveite as... As praias bonitas, as florestas lustrosas e os amigos nativos. Essa é a última vez que eu vou acreditar. Caramba, mano. Olha o cara da maleta. E aí, doido? Esses caras ficam encarando a gente, né? Esses caras da maleta. Ó, louco. Um inseto. Ele vive num vilarejo na superfície. Minha sorte não tem sido a mesma desde que eu perdi minha moeda da sorte naquele Steaks Cassino. Eu daria tudo para recuperar ela. Bom, quase tudo. Estou vendo uma manutenção de rotina, água, sistema de ar, tudo ok. Cacete, doido. Ok. Tem um pessoal que já sabe que não é para entrar no cassino, né? Hum, peraí. Eu ouvi que o Conocer está fazendo uma festa para acabar com todas as festas. Eu iria, mas quem eu estou enganando? Eu não tenho dinheiro nem para transporte. Ok. Checar o clima? Como assim? Superfície 46 graus. Chuva ácida. Nova Romul 31 graus. Ok. Notícias. As autoridades estão investigando potencial atividade criminal no Cassino de Las Rocas. A máfia está envolvida? Tráfico. O sistema de túnel de Romul continua a ser saqueado por bandidos. Viagem restrita. Só pessoal autorizado pelo xerife. Hum. Beleza. Aqui é um hotel para a gente ficar. Vamos dar uma olhada nesse hotel. Eu não quero ficar aqui. Eu estou explorando. Ah, ok. Eles falaram que não podem garantir nossa segurança. Que a gente com certeza vai ser roubado. O trabalho do robô nunca acaba. Café de Romul, blá, blá, blá. Acho que aqui dá para a gente dar uma dormida, né? Ô menina, e você? Eu nem me importo. O meu companheiro de viagem está atrasado. É tarde para voltar. É tarde para voltar quando eu posso ficar no quarto bom. Strange Painting. Poderem retornar para a galeria de arte para mim? Eu já fiz cópias. Caramba, ladra de pintura. A menina é uma ladra de pintura. Caralho. Bom, quando a gente chegar na galeria de arte, a gente devolve essa porra. Vamos lá. Bom, aqui não tinha nada para fazer. No hotel. Só catar essa pintura. O xerife é um bom homem, blá, blá, blá. Vamos vir falar com o xerife da cidade. Talvez ele saiba de alguma coisa sobre o que a gente busca. Meu bom marido foi preso por não pagar as dívidas do cassino. Ainda bem, perdedor. Caramba, mulher, não apoia seu marido. Não? O xerife está lá atrás. Vamos ver se a gente pode falar com esse cara aqui. O xerife está lá atrás. Se quiser falar com ele, vamos falar com ele. Oh, louco. Só tem policial. A porta aberta me provoca com a promessa de escapar. Mas se qualquer prisioneiro coloca o pé para fora, ele toma um tiro. Então as portas ficam abertas para provocar os prisioneiros. Você provavelmente ouviu de mim. Eu sou Ron Simba, o mais brilhante engenheiro de Nova Romu. Eu tive uma briga por aí e agora eu estou preso aqui. Se você me tirar daqui, eu compenso você, eu prometo. Ué, será que a gente consegue levar ele para a nossa nave? Vamos falar com o xerife. E aí, xerife? Ah, se não é lá... Ele me conhece. Se não é a Lisa Laceio, sim? Não fique surpresa. É meu trabalho saber tudo o que está acontecendo em Nova Romu. Eu preciso de uma passagem para o Las Rocas. Haha, direto ao ponto. Eu gosto disso. Você quer se encontrar com o Enzo? O Connoisseur? E eu gostaria que você tivesse esse encontro. Ok. Eu recebi inteligência que Enzo tem fraternizado com a multidão, mas eu preciso de provas. Eu preciso que alguém pegue ele no ato. Eu poderia obter a prova para você. Então, está feito. Você tem uma boa reputação. Pegue isso. Vai deixar você entrar nos túneis entre Nova Romu e Las Rocas. Você tem o selo do xerife. Também vai deixar você entrar no subsolo. Mas tem havido problema com o trem agora. Seria mais rápido só andar. Você vai precisar de um convite para entrar na mansão do Enzo. Eu acredito que a galeria de arte recebeu alguns. Você também vai precisar de uma roupa apropriada. O Taylor Bot, o robô estilo... Taylor seria o quê? Alfaiate. Robô Alfaiate na loja pode providenciar uma. Enzo faz um bom show, mas ele é engenhoso. Não deixe sua guarda baixa. Boa sorte. Legal. Como é que eu faço para soltar o maluco ali da cadeia ali? Depois eu acho que eu consigo... Depois que eu ajudar o xerife, eu consigo soltar... Ah lá. Quanto custa para soltar o Sr. Ron Simbel? Deixe-me ver. 20 mil é a dívida do cassino. Puta merda. Eu tenho? Ah, eu tenho. Caramba, eu paguei. Xiii, eu não achei que você fosse fazer isso. Obrigado. Se você é tão bom engenheiro como você se gava, a gente precisa de você na nave. Não diga mais nada. Suas palavras são o meu comando, capitã. Ron Simbel foi adicionado ao seu suporte. Com Ron como seu suporte, seus personagens dão mais dano em robôs. Legal. Meu amigo, eu estou com 60 mil. Ainda bem. Legal, cara. Então é assim que a gente libera os personagens do jogo. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai entrar nesse cassino aqui. E a gente vai explorar um pouco mais as regiões aqui da cidade. Vejo vocês no próximo episódio de Cosmic Star Heroine. Comentem aí o que vocês estão achando do jogo. Western, sci-fi... Está parecendo Phantasy Star, né? Está muito parecido. Obrigado, galera. Por terem assistido aí. Fui!